Então vambora! Então vambora! Irmão! Essa vai pra comunidade do vale Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, nocauteou Pei a tuna, fui a lona, foi queou Eu sempre fui guerreira, mas foi de primeira me vi Em defesa, coração, deu a luta assim Adeus, bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, junto aos coladinhos Te deixo a noite inteira, segue na banheira Vou te dar canseiro, quero do início até o fim E fico a te olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, nocauteou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, nocauteou Veio a tuna, fui a lona, foi queou Sempre fui guerreira, mas foi de primeira me vi Em defesa, coração Ah, despedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Me deixo a noite inteira, segue na banheira Vou te dar canseiro, quero do início até o fim E fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, nocauteou Veio a tuna, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Nocauteou, nocauteou Veio a tuna, fui a lona, foi queou Eu me preguei, decretei, queou Eu me preguei, decretei, queou Essa é boa, hein?